Lágrima velada Pálida flor d'água Pálpebras inchadas Cálices de mágoa Pétala arrancada Único vestígio de uma súplica de dor Página virada Círculo de calma Pássaro na estrada Música na alma Tímida balada Último refúgio De uma lágrima de amor Sandalo que impregna Pálsamo compacto Lágrima é designio Dogma Pacto Nostálgico fragmento De um trágico amor De novo intacto Digna Magna Magna Flor Página virada Círculo de calma Pássaro na estrada Pássaro na estrada Pássaro na estrada Pássaro na seITA Lágrima é designio Dogma Pacto Nostálgico fragmento de um trágico amor De novo intarto Digna, magna, flor Digna, magna, flor Digna, magna, flor